Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que muitas vezes passa despercebido, os sinais noturnos de diabetes. O diabetes, como muitos de vocês sabem, pode ser traiçoeiro. Nem sempre apresenta sintomas da forma que esperamos. Conhecer esses sinais pode ser literalmente um salva-vidas. Em primeiro lugar, o sinal número 1, idas frequentes ao banheiro durante a noite. Sim, se você se pega acordando várias vezes para fazer xixi, não é apenas irritante. Pode ser um sinal de níveis elevados de açúcar no sangue. Seus rins estão trabalhando em ritmo acelerado para se livrar desse excesso de glicose. Passando para o número 2, sede excessiva. Isso anda de mãos dadas com o primeiro sinal. Se você bebe água o dia todo e ainda acorda com sede, seu corpo pode estar sinalizando que seus níveis de açúcar no sangue estão desregulados. Terceiro, vamos falar sobre suores noturnos. Muitas pessoas ignoram esse sintoma, pensando que talvez seja apenas uma noite quente ou um cobertor pesado. Mas não, pode ser outro alarme silencioso do seu corpo indicando diabetes. Número 4, sentir-se anormalmente cansado ou fatigado durante o dia. Isso pode ser resultado do seu corpo não gerenciar seus níveis de açúcar no sangue corretamente durante a noite, afetando a qualidade do seu sono e os níveis de energia no dia seguinte. E, finalmente, número 5, acordar com dores de cabeça. Se você vai para a cama se sentindo bem, mas acorda grogue com dor de cabeça, vale a pena considerar que seu nível de açúcar no sangue pode ser o culpado. Então, aí está, os 5 sinais noturnos de diabetes que você definitivamente não deve ignorar. Se você estiver tendo algum desses sintomas, consulte seu médico. Fiquem seguros, mantenham-se informados e cuidem-se.